Você quer ser só agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou tápapapapapapapapapapapapapap Caralho Caralho First cliente Ooh Participado questão Toma, toma. Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi. Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi. A CIDADE NO BRASIL 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 A PICCAL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A rink A CIDADE NO BRASIL D倒 Tchau, tchau Tchau, tchau